Estamos de volta com o final da 35ª sessão ordinária do ano que terminou neste momento. Dos seis projetos que estavam pautados na ordem do dia, apenas dois foram aprovados. Estão com a gente aqui os vereadores Sônia Patas da Amizade e Valmir do Parque Meia Lua, que teve um projeto dela aprovado e que também influenciou na reprovação de outro projeto. Primeiramente vamos falar a respeito do seu projeto aprovado, Sônia, que declara de utilidade pública a organização religiosa beneficente e cultural Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda. Sônia, o que torna essa organização diferente pelo fato dela ser agora de utilidade pública? Como a minha ONG, que é de utilidade pública, facilita ter mais credibilidade. Então quando a ONG, como é que fala, um projeto desse passo, digamos, é declarar de utilidade pública, porque me faltou uma palavra, é que realmente ela fica com maior facilidade de pedir uma verba para o governo, de fazer um projeto, tem o desconto no imposto de renda, que as pessoas que podem vir a fazer uma doação para uma entidade de utilidade pública, ela tem esse desconto no imposto de renda. Mas resumidamente, facilita muito a vida de qualquer entidade que venha a ser declarada de utilidade pública. Perfeito, ou seja, traz mais visibilidade à organização, né Sônia? Além desse projeto de aprovação, que foi de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, houve também o projeto do vereador Fernando da Ótica Original, que buscava proibir as carroças no centro de Jacarei. Entretanto, os vereadores decidiram reprovar o projeto, por maioria, e a Sônia, por estar na causa animal, foi uma das que influenciou a respeito do voto. Sônia, qual foi o principal problema do projeto? Explica pra gente o que de fato aconteceu. Na realidade, é um projeto incompleto. Eu luto pelos maus-tratos de animais. Então, no caso, o projeto estava vinculando o fato das carroças não circularem no centro da cidade. Mas e na periferia da cidade? Os maus-tratos iriam continuar. E eu realmente fui contra o projeto, porque nós já estamos com reuniões marcadas, alguns projetos que realmente vão dar um pontapé inicial pra eliminar as carroças, sem prejudicar os carroceiros. Então, não adianta ficar fazendo projetos picados a respeito da carroça. Vamos tentar estudar um projeto que venha realmente a beneficiar os animais, que eles não sejam maltratados e que também não leve a um desmerecimento, digamos assim, que prejudique o carroceiro. Alguma pergunta, Rodrigo? Boa tarde, vereadora. Relacionado a esse projeto do vereador Fernando, acho que o que prevaleceu hoje na discussão aqui em plenário, o que ficou muito claro pra gente, é que a questão econômica, a questão do emprego, essa questão de dificultar o acesso da carroça ao centro da cidade, seria uma medida que impossibilitaria, talvez dificultaria, o trabalho dessas pessoas. Como é que você vê essa rejeição desse projeto agora, sendo que você também tem um projeto que está sendo estudado, vai ter uma reunião na semana que vem, ou se não me engano em novembro, que vai tratar desse assunto. Como é que a senhora, como é que você avalia essa questão? Então, o projeto, pode ser aqui, o projeto falava assim, num determinado momento falava dos maus tratos, então fui vendo a justificativa, num determinado momento falava da sujeira das fezes dos animais da cidade, então ficou muito bem claro pra mim a definição daquele projeto, se eram os maus tratos ou se eram as fezes da cidade, eu acho que tem que ser projetos separados e não misturar, então ficou um pouco confuso o projeto, não é? Então, é isso que eu falei, eu bato naquela tecla, tem que ser separado isso aí, ou a gente está fazendo um projeto que realmente venha beneficiar os animais, é assim que eu penso, tem que fazer um projeto de certeza, não vai causar um desgaste para os carroceiros, para os protetores e para os vereadores, não é? E não vai resolver o problema. Perfeito, a gente agradece aqui a presença da vereadora Sônia, obrigado Sônia. Temos agora aqui o Valmir com a gente, Valmir, você também teve um projeto reprovado na sessão de hoje, que trata a respeito das questões das cercas em relação aos terrenos municipais e privados de Jacareí, explica para a gente o que de fato o seu projeto propunha e por que você acha que ele não foi aprovado, Valmir? Olha, o projeto é um projeto muito bom para a nossa cidade de Jacareí, onde que os caminhões, eles vêm jogando lixo nas áreas públicas e também nas áreas particular. Eu mostrei as fotos todas, acho que eles não entenderam, mas eles deviam entender e votar favorável, votar o contrário. Agora, só que eu quero ver agora, nesse momento aí, quanto de caminhão da prefeitura vai ter que retirar os lixos, jogar nas áreas públicas e jogar na zona rural e levar lá para o chão. Então, isso se chama lavagem de dinheiro, porque desde quando joga na área pública, a prefeitura é obrigada a tirar, mas nas áreas particulares, quem tem que tirar é o dono do terreno, só que ele não tira, quem vai tirar é a prefeitura. Vereador, boa tarde também. Uma questão que justamente foi colocada em plenário foi essa questão dos terrenos públicos, que isso dificultaria a questão desse cercamento, que a prefeitura possivelmente não teria a condição de fazer esse tipo de serviço, a fiscalização, enfim. Como é que o senhor avalia esse posicionamento da discussão aqui em plenário? A prefeitura, se ela não tem condições de fazer, que recebe o dinheiro do munícipe, recebe imposto, não tem condições de fazer, o particular pior ainda. Mas esse particular, que se ele tem uma área pública, eu acho que ele tinha que ser cercado dessas áreas. E também a prefeitura tem que cercar. Por exemplo, nós temos quatro áreas no Parque Minha Lua, que em qualquer momento pode existir uma invasão na área, porque não tem arame, não tem nada. E aí fica difícil. Eles acabaram de limpar o setor 1 e setor 2, outros caminhões de fora vão e jogam caminhões de borracha lá naquele local. Se tivesse a cerca no local, o que que acontecia? O motorista ia pensar duas vezes para jogar um caminhão de borracha e também de resto de gesso. Não poderemos deixar isso aí. Mas, por exemplo, eles votaram o contrário, feliz eles. Porque esse dinheiro, que enquanto vai tirar, que os caminhões vão pegar lá e levar para o lixão, servia para a saúde e servia também para a educação. Só mais uma pergunta. O senhor colocou também uma emenda no projeto. De certa forma, ele visava também tentar amenizar essa situação que foi discutida, tentar arrumar de última hora. Como é que foi essa questão da emenda? Eles achavam que o projeto, nós adiamos o projeto, eles achavam que ia fazer cerca de bambu e cerca de tábua. Só que nós retiramos isso aí e colocamos a emenda para a zona rural ser arame farpado. E também a zona urbana, com morão e arame liso para não murchicar ninguém. Mas, menos assim que eles fizeram esse carnaval todo, ainda votaram contra. Perfeito, então. A gente agradece aqui a presença do vereador Valmir, do Parque Minha Lua, que sempre fica até o último instante da sessão ordinária. E estes, então, foram alguns dos projetos votados na sessão de hoje. Faltando passar para vocês a aprovação do projeto do vereador Paulinho, dos condutores que dispõem sobre a criação da Frente Popular do Esporte. Além desse projeto do Paulinho, houve também duas reprovações de outros dois projetos de autoria da presidente da casa, Lucimar Ponciano. O primeiro projeto dela que foi reprovado institui o diploma de honra ao mérito Cidadãos de Jacareí. Os vereadores entenderam de uma forma geral, em síntese, em que a Câmara de Jacareí, neste momento, não necessita de homenagens e sim da redução. É isso, Rodrigo? Exato. Foi uma questão colocada também em plenário, que já teriam muitas sessões solenes, nesse sentido, de homenagens e tal. E que talvez não fosse a hora de mais um projeto desse tipo ser aprovado e ser colocado aqui no município. Perfeito. E o último projeto também da Lucimar, que foi reprovado, tentava dar o título de cidadania ao munícipe de Jacareí, mas foi também reprovado. Estes foram os seis projetos apreciados durante a 35ª sessão ordinária do ano, que aconteceu no dia de hoje. Esperamos que fique conosco, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.